Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento com Deus. A palavra de Deus, ela chega até nós em mais um dia e faz maravilhas em nossa vida. Abra o seu coração para ouvi-la, que o Espírito Santo de Deus nos dê o dom do entendimento do que o Senhor quer nos ensinar hoje. A palavra de hoje, ela está em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e, imediatamente, a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Meu irmão e minha irmã, Glória a Deus por você estar aqui ouvindo a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E Glória a Deus por mais uma palavra que chega para nós. Qual o peso que você carrega hoje? O que você não suporta mais carregar? Muitas são as situações que podem deixar você que me ouve agora encurvado também. Uma doença, uma situação familiar complicada, um problema financeiro, entre tantas coisas. Tantos são os fardos dessa vida que, infelizmente, conseguem deixar a muitos desanimados e encurvados diante de tantos problemas. A palavra de hoje nos mostra que, por durante 18 anos, aquela mulher encurvada estava todas as semanas no tempo, ouvindo as pregações, louvando, ofertando e sacrificando, mas sem nenhuma solução para o seu problema. Hoje, temos muitos vivendo como essa mulher. Uma vida pessimista, encurvada, oprimida, por tantas cargas e fracassos durante tantos anos. As mulheres daquela época, meus irmãos, nas sinagogas, ocupavam os últimos lugares. Elas não adoravam junto com os homens. Havia uma cortina que separavam, mas Jesus a viu. A chamou e liberou uma palavra de autoridade contra o espírito de enfermidade que a atormentava. E logo, tocou nela e ela se endireitou e glorificou a Deus. Os religiosos se levantaram contra a vitória daquela mulher, pois não aceitavam a cura em dia de sábado. Nunca haviam feito nada por ela em todos esses anos. Mas quando alguém fez, levantaram-se contra. A vida, meus irmãos, é muito mais importante do que as tradições, os ritos. Talvez você, em alguma área da sua vida, esteja encurvado também. Você não consegue andar corretamente. Quando alguém fez, aquela mulher não levantava a cabeça, só olhava para o chão. Ninguém conseguia ver a sua face. Andava escondida, cheia de complexos. Mas quando Jesus chega, ele muda tudo. Quando Jesus chega, o inferno tem que se render diante do seu grande poder. Quando Jesus chega, meus irmãos, os inimigos têm que recuar e têm que sair envergonhados. Quem sabe muitos têm se levantado contra a tua vitória. Mas creia que Jesus, no momento certo, te defenderá diante de tudo e de todos. Jesus, não é apenas o inimigo que faz as pessoas se orvarem. O pecado, a tristeza, o sofrimento, tantos outros sentimentos também podem ter esse efeito. Jesus é o único capaz de libertar o cativo. Meu irmão e minha irmã, este é o seu dia, este é o seu momento. Levante-se, ergue a cabeça, tome posse do seu milagre. Jesus está lhe dizendo, Você está curado, você está curado. Vá em paz. Oremos ao Senhor Paisinho, Hoje eu peço por esse irmão E por essa irmã que me ouve agora Que está encurvado pelas lutas da vida, Senhor Lutas essas que pesam em seus ombros E muitos acham que não irão conseguir mais suportar. Senhor, sustenta-os. Traga o alívio para essa dor. Traga o alívio para essa angústia. E principalmente, Coloque no coração de cada um que me ouve agora A certeza Que para Deus Nada é impossível. Traga a cura Para quem tanto precisa, Senhor Cura da enfermidade Cura espiritual Cura do pecado Libertai, Senhor Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Estivemos reunidos E permaneceremos unidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Glória a Deus Que a paz de Jesus E o amor de Maria Esteja com você Abraços de luz E até amanhã Se o Senhor assim permitir Amém Amém